Nesse vídeo, eu vou encher a minha ilha de cama, cara, aqui no Bad Wars. Será que eu vou bugar a mente da galera? É isso aí, vamos encher a nossa ilha de cama. Game mode 1 aqui, né, cara? E let's go, let's move, mano. Vamos colocando muita cama aqui com o nosso criativo. Ah, velho, eu vou tentar pôr o máximo de cama que eu conseguir, galera. Sério, sei lá, uma sem cama, cara. E o pior shield é que eu não consigo quebrar as camas depois, velho. Isso é muito louco, cara, muito louco mesmo, tá? Vamos colocando muita cama aqui na ilha pra bugar a mente da rapaziada aqui, mano. Sério, isso vai ser muito, muito legal. Ó, tá colocando muita cama, cara, muita, muita caminha aqui, velho. De lado, de frente, tem cama pra caramba aqui, gente. Bom, acho que tá ótimo, né, de cama aqui no Bad Wars, né, cara? Acho que perfeito. Vamos ver se isso aqui vai dar muito bom, cara. Ou sei lá, né, não sei. Faz tempo também que eu não pego pra jogar um Bad Warsão assim, né, galera, sozinho, né? Tá jogando mais com a rapaziada. Então, né, mano, o pai tá meio offline aqui do bagulho, né, cara? Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa aqui, cara. Bora que bora, let's go, let's move. Eita, priula, velho. Nossa, esse ponte é muito alto. O problema agora é que vai ser muito difícil a gente não tomar dano pulando aqui, né, cara? Tipo, né? Mas ok, cara. Vamos nesse cara aqui, ó. Que vai dar bom, mano. E aí, maninho, beleza? Manito, ó, manito, ó, manito. Eu tô achando que eu tô no Block Man Go, tá ligado? Que o cara vai vir aqui e tal, e vai recuperar meu HP, né? Eu tenho que parar com essa mania de achar que eu tô sempre no Block Man Go, cara. Nossa, lombo, lombo! Matei? Matei o cara ainda, velho. Ou não, não, não matei. Puts, grila, cara. Mas deixou o cara ferrado, hein? Bom, tudo bem, gente. Vamos fazer as paradas aqui, calmo, né? Zica do Pato Nelson aqui. Mano, tem 100 camas ali na minha ilha. Cara, é sério. Isso é muito maluco, velho. Meu Deus do céu, cara. É cada ideia de louco que eu tenho aqui que vocês não estão entendendo, velho. Mas, mano, tem que ficar esperto aqui também, que os caras usam, tipo, muita TNT, bola de fogo pra dar jump, né? E conseguir meio que atacar a nossa ilha. E isso é um pouco preocupante pra ser bem cedo com vocês, guys. Pera aí, a gente vê aqui esse cara aqui. Uou, 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 mano. Falou pra você, maninho. Boa, gente. Tô pensando em me matar, cara. É sério. Me jogar no Void aqui pra voltar pra minha ilha e, basicamente, começar de novo aqui a parada, né, mano? Vamos que vamos, então. E GG, mano. Fechou. Vamos vir aqui. Vamos comprar isso aqui, comprar bloco pra caramba. Picareta também a gente tá precisando. Então, é basicamente isso, mano. O branco tá ali de bobeiro, Johnny, né, cara? Johnny Zica do Pantone Nelson. Será que eu vou ganhar isso aqui, cara? Sério. Mano, isso aqui é muito louco, velho. Qual que será que é a cama? Nem eu sei mais qual que é a cama do jogo aqui, cara. O maluco tem que fazer uma mega de uma matemática aqui pra descobrir, tá ligado? Tem um bagulho que tá me deixando um pouco preocupado, mano, é que eu simplesmente não estou pegando... Eita preula. Não estou pegando diamante, mano. Isso também é uma coisa, assim, que me preocupa um pouco, velho. Eu tenho que pegar diamante, né, galera? Senão a gente não vai conseguir avançar aqui, cara. Perdi muito tempo colocando cama e também ruxando naquele rosa. Boa, já tô aqui no meio, cara. Vamos pegar um pouco de diamantezinho aqui. Vou colocar um sharpness. Seria tão bom se a gente pudesse usar um criativo pra avançar na ilha daqueles caras. Oh my God, cara. Mas eu não vou usar, não. Prometo, tá, cara? Deixa eu vir aqui comprar bastante bloco e vamos voltar lá pegar diamante. Mano, o problema é esse roxo, cara. Esse roxo tá na minha maldade, parceiro. Esse roxo tá na minha maldade. Ele tá olhando, parceiro, que é o pai do Nelson, né, mano? Tô naquela olhada, Nelson ali, né? Tô meio preocupado, Nelson. Mano, o que eu posso fazer aqui, guys? É, sei lá, comprar uma tesoura, mano. Porque agora, velho, o pai tá on aqui, mano. Tô achando que eu tô no Block Man Go, né? Comprando tesoura, tá ligado? Ah, seja o que Deus quiser. Nossa, velho, o pai jogou muito. Ah, o branco não tem cama. Ah, mano. Ah, mano. Fiz um bagulho à toa. Fala bonitinho, mano. Tá, tudo bem, então. Vamos tentar voltar pra nossa ilha aqui de alguma maneira, cara. Pô, vim meio que à toa realmente aqui, velho. Boa, velho. Mas tudo bem. Consegui já voltar pra minha ilha aqui. Tudo bem, tá? Tá tudo ok. Tudo GGzinho. O problema também é que eu deixei bem pronto ali pra galera fazer isso, né? Então, é uma parada que a gente tem que ficar meio esperto aqui, cara. Vamos comprar maçã dourada, velho. Porque aqui a gente não tem HP Sugas pra recuperar nosso HP. Tá, vamos aqui. Vamos. Já vou pegar mais diamante aqui e tudo mais. E let's go, let's move. Mano, tipo assim, como eu não consigo proteger minha cama, o ideal é a gente, tipo, se proteger, né? Fazer armadura, fazer os itens e tudo mais. Pra as coisas andar certinho aqui, gente. Vamos comprar uma picareta aqui de diamante, mano? Só pra, né? Ter, né, cara? Porque eu tenho certeza que, cara, alguém ainda já deve ter obsidian. Eu, particularmente, colocaria obsidian, né, mano? Tipo, basicamente, né? Se tivesse moscandinho, pá, eu colocaria. Mas, né, como a minha cama ali, se eu proteger uma cama, já vai ficar muito óbvio qual que é a cama. Então, não tem sentido eu botar obsidian na minha cama, tá ligado? Vamos tentar pegar um pouco de esmeralda aqui, o máximo que a gente conseguir. Só pra gente tentar, mano, fazer uma armadura, tá ligado, galera? Daria bom, cara. Nossa, esse cara é hack? Ih, 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 ih! Esse cara é hack, parceiro. Esse cara eu tô achando que é hack, hein? Mano, ele bateu tudo muito estranho, mano. Ah, deixa eu ver aqui. Hack? Mano, sei lá, velho. Eu também tô meio perdido do Minecraft, né? Então, tipo, sei lá, velho. Mas eu achei ele muito estranho, esse cara, velho. Muito, muito estranho mesmo. E ele me conhece, uou. Boa. Ih, é vermelhão. Putz grila vermelho. Ha! Ha! Putz grila vermelhinho! Não vem na minha ilha. Não, 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 não. Isso aí, cara. Qual cama você vai quebrar? Escolhe. Escolhe qual cama você vai quebrar, cara. Tem 300 camas aqui. Ha! 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 Eu amei a minha defesa, cara. Ok, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Vermelho, pera. Ah, ah, o que que eles tão fazendo ali, cara? Não tô entendendo. Vermelho, pera o caramba. Ó, sem time, hein? É, vocês dois. Que isso, Pedrão? Churiço, parceiro. Bora, galera. Vamos que vamos. Uou, boy. Pera aí, time aqui. Ah, ok, tá. Senhor Pedro, você que gravava um bloco só. Sim, sim, mano. Ha! Ha! Trocando mais ideia com o cara, velho. Viramos mega friends aqui, mano, e tudo mais. E vamos lá, gente. Mano, esse cara tá estranho, mano. Esse maluquinho aqui tá estranho, parceiro. Mas eu matei. Boa, beleza, ok. Não! Não, 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 mano. Puts, grilo. Ele achou a cama certa. Ah, cara, beleza. Não deu nem tempo, assim, de pensar, né, velho? Tá, tudo bem, gente. Oh, droga, cara. Mano, vou ter que meter o louco aqui. Boa, beleza, ok. Tá, eu tenho bloco suficiente? Devo ter. Devo ter. Devo ter. Vamos aqui, vamos. Cara, preciso ganhar isso aqui, cara. Ou sei lá, né? Não sei. Vamos ver o que dá pra fazer aqui na partida aqui, mano. O bagulho tá ficando louco aqui, mano. Hum, aí ferrou, cara. Aí deu uma mega de uma ferrada aqui, cara. O roxo ainda tem cama. E ele é bom. Não é que ele é hack. Ele é bom, mano. Ele é bom, cara. Retira o que eu disse. Ele joga bem, esse maluquinho, mano. Então, tipo, a gente vai se ferrar um pouco contra ele, velho. Bom, deixa eu vir aqui. Coloca isso aqui, né, mano? Mais uma armadura e tudo mais. E vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, cara. Tô meio ferrado, mano. Ó, o que dá pra fazer, mano. Tentar, tipo, explodir isso aqui, ó. Boa, beleza. Tá, ok. E é isso. Os dois estão sem cama. Agora todo mundo sem cama. Pera nada, parceiro. Pera, pera, pera. O quê? Pera o quê, parceirinho? Mata ele aí, mano. Mata o cara. Os caras estão fazendo time, mano. Ó, mano. É essa carinha aí, meus caras. Mano, parece que os caras são tudo amigão aqui, parça. Eles querem, sei lá, tirar print comigo, mano. Vamos tirar print aí, mano. Tira aí, cara. Pode tirar. Fica tranquilo, velho. Valeu, maninho. Tamo junto, velho. E aí? Como que vai ser essa treta aqui, gente? Como que vai ser essa treta aqui? Fala. Fala pro pai como que vai ser. Como que vai ser o duelo final aqui, galerinha? Vamos ver, mano. Vamos ver. Bom, é isso aí, cara. PVP final. Falou Fireball. É nóis, mano. Tamo junto, cara. Valeu. É, x1 com você agora, irmão. Let's go. Let's move. Bora, mano. Vamos lá. Ganha o melhor e ele vai ganhar. Boa, mané. É isso aí, velho. É isso aí, velho. GG. Muito bom, cara. Deu bom, galera. O cara meio que se bugou na hora que foi quebrar minha cama. Há 100 camas, cara. O cara meio que se bugou na hora que foi quebrar minha cama.